O Jardineiro O arco-íris do sol e dos planetas O nosso grande arquiteto do universo O grande inspirador para todos os versos Pois logo em breve ele voltará E a sua amada igreja ele levará E o final de tudo será glorioso Viver com meu Jesus no céu maravilhoso Jesus quer te salvar Para o céu de glória ele transformará A sua história e ele te dará A sua vitória basta confiar E crer nesta hora Jesus quer te salvar Para o céu de glória Ele transformará A sua história e ele te dará A sua vitória Basta confiar E crer nesta hora O jardineiro está feliz sorrindo Seu sonho no ar está construindo Cada planta que nasce é uma vitória Assim vai construindo a sua história É amigo dos pássaros e borboletas Do arco-íris do sol e dos planetas O nosso grande arquiteto do universo O grande inspirador para todos os versos Pois logo em breve ele voltará E a sua amada igreja ele levará E o final de tudo será glorioso Viver com meu Jesus no céu maravilhoso Jesus quer te salvar Para o céu de glória Ele transformará A sua história e ele te dará A sua vitória A sua vitória Basta confiar E crer nesta hora Jesus quer te salvar Para o céu de glória Ele transformará A sua história e ele te dará A sua vitória A sua vitória Basta confiar E crer nesta hora É isso aí meu irmão Basta você crer em Jesus E ele vai te dar a sua vitória É primeiro A gente precisa entender Que tudo que Deus fez Ele fez bem feito Isso aqui é o selo indelével de Deus Ele viu que era bom E muito bom Portanto eu queria dizer assim De uma forma muito direta Concisa e objetiva Você nasceu para dar certo Não acredite nos círculos de negativismo De pessimismo De derrotismo Não acredite nos círculos Que negam o teu valor A tua dignidade ontológica A tua grandeza Eu gostaria que você não se esquecesse Que há uma centelha divina Dentro de você Há uma vida divina dentro de você Há uma força eterna Uma força celestial dentro de você E essa força Ela te capacita diuturnamente Ela te potencializa Todos os dias E te diz uma coisa O poder que há em você É muito maior Do que os problemas Que existem diante de você A capacidade que há em ti É muito maior Que as dificuldades que há Diante de ti Portanto Não desista Quero até num trocadilho popular dizer Diante de Jesus De joelhos Mas diante dos problemas Em pé Não inverta a ordem dos fatores Aqui A inversão da ordem dos fatores Altera o produto Diante de Jesus De joelhos Mas diante dos problemas Em pé Tenha certeza Quem tem fé Alcança o que quer E quem tem fé Permanece em pé A tribulação Passará Tudo passa Só Deus não passa Só o amor não passa A paciência Tudo alcança Tudo passará E a vitória chegará Os que semeiam Entre lágrimas Colherão com alegria Porque Deus quer Deus pode E Deus faz E Deus vai fazer Maravilhas Na sua vida Bom dia Boa tarde Bom começo de noite Pra quem está assistindo O vídeo Caso não é precisar Do meu serviço Além de jardim Pequenos Paisagismo Faço Eletricidade Elétrica Hidráulica Limpeza De caixa de gordura Um pouco de tudo Pessoal É só me chamar Pelo 99567095 Moro em Santa Felicidade 99567095 Atendo Curitiba Região Metropolitana E Litoral Basta Ligar Pra gente Conversar E acertar Fiquem com Deus A todos Paz